O adulto está respirando um tempão que ninguém abre o botão dele aqui embaixo. O adulto está respirando. Quase um minuto, 15, eles não abrem o botão. Uma vergonha desse prédio, uma vergonha a atitude dos funcionários, pago por nós para deixar os proprietários e moradores na rua. Agora ele abriu, uma vergonha isso. Uma vergonha. Horário. Um e meia da manhã. No dia 9 de julho, meia da manhã.